Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Neste planeta, falando dos terráqueos, eu nunca vi um com esse baixinho que o Neonel Messi. Talvez ele seja um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou de passe. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Recebe de Maria! Olha o drible! Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Recebe, Messi! Caralho em prate! Gol, gol, gol! Gero, gero, gero! 1x0! Sobrou! Bate, 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 bate! Oh, futebol! Tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Corona. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar reentração, com a bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. Vai, uma ganchas, bem abatido. Vai no gol, não tinha jeito para o goleiro. Vai na tela e tira o rasteiro. Martínez abatida. Vai no gol. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou o outro. Todos já sabiam que era o gol. Já acabou acontecendo. Olha, o senhoras tem uma oportunidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Inverteu o lado da jogada. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. Guerreira. Guerreira. Messi. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Correia. Correia. Lá vem o tiro. Deixou o marcador da saudade. Chutou. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu matar. Tá bom no primeiro tempo. Impressionante, Mito. O vítima, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. 2 a 0. Opa! O segundo campo já está rolando. Nada de novo em nenhum dos times. Agora é com o Messi. O Messi. O Messi. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Forte torre. O Messi. O Messi. O Messi. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. O Messi. Mandou a bola ali pela esquerda. Boa antecipação ali. Matou a jogada de adversária. Do Santos. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Recebeu em boa posição. Golona. Tomou um grancho ali e pegou a bola. O México está posicionando muita gente ali na frente da área quando tem que defender. É, você pode botar esses gols. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Tentou o passe. Cruzou pra A. Sofre o alto. Gol. Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols. O grande já dá. Um cruzamento milimétrico. E a finalização também. O Leverto. O técnico da força. O perno deu de cabeça. Agora no placar. 3 a 0. Chegou junto. Roubou a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Bom, ele praticamente está pedindo pra levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Martínez. Recebe Messi. Do Santos. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A posição é boa. E a bola chegou nele. Messi. Abriu o jogo pela ponta. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Abriu o jogo pela esquerda. Montiel. Fim de partida. A Argentina passeou em campo hoje, hein? A Argentina nem tocou.